O mundo superou neste domingo os 50 milhões de casos detectados de coronavírus. Segundo um balanço da AFP, com base em dados oficiais, mais de 1 milhão 250 mil pessoas morreram vítimas da doença. O país mais castigado segue sendo os Estados Unidos, onde o presidente eleito Joe Biden anunciou a criação, a partir de segunda-feira, de uma célula de crise para abordar a pandemia. O objetivo é elaborar um plano que entrará em vigor em 20 de janeiro, dia da posse do novo presidente. O plano vai incluir a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o país e vai ampliar os testes gratuitos, impulsionando a produção americana de equipamento médico. O objetivo também é fazer com que uma futura vacina seja grátis para todos, sem relação com o seguro de saúde. Em uma semana com números recordes de contágios diários no território, o país contabilizou no sábado mais de 122 mil novos casos e o total já se aproxima de 10 milhões. Na Europa, as novas restrições diante da segunda onda da pandemia geram resistência em parte da população. Este domingo, ministros e outras autoridades da Alemanha criticaram os distúrbios ocorridos na véspera em Leipzig, que resultaram em dezenas de detenções. Uma manifestação reuniu mais de 20 mil pessoas contrárias à luta contra a pandemia. Em Madrid, centenas de ativistas antivacinas se manifestaram no sábado contra a ditadura do coronavírus e as restrições impostas pelas autoridades para tentar frear a pandemia. Neste final de semana, novas medidas entraram em vigor na Polônia, Portugal e Grécia, que se somaram assim à França, Alemanha, Inglaterra, Irlanda e parte da Itália. E aí Obrigado.